salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui no fuso horizon 5 e hoje a gente vai continuar com a nossa série de turnagens de leilão para quem não conhece essa série eu pego um carro aleatório lá no leilão a gente faz a configuração de turnagem depois a gente testa em algumas corridas aqui do modo campanha então sem enrolação eu vou entrar aqui no modo leilão vou mandar buscar e eu vou soltar aqui e vamos ver qual carro que eu vou pegar geralmente eu pego carros bons aqui no leilão tomara que não venha nenhum carro meme vamos ver aqui qual que vai ser um Porsche 918 meu camarada eu gosto desse carro aqui em só esse design que eu acho que eu vou trocar mano meu Porsche tá aqui cara eu sempre falo esse leilão eu tenho muita sorte ou só tem carro top lá né eu vou deixar nessa cor aqui é só você pesquisar o nome nardo né eu gosto muito dessa cor acho que fica muito bonita nos Porsche deixa aí nos comentários se você acha legal essa dessa cor se você prefere branco azul deixa aí olha só tem que fica legal as pinças de freio com um lado fica muito top beleza eu estou aqui na parte de aprimoramento onde a gente vai colocar as peças no carro esse carro aqui pela aceleração GS lateral dele a gente vai colocar esse carro na classe sim a gente vai se divertir muito mais do que na classe 2 para quem não conhece as dicas de configuração de detalhe de tonagem aí do canal dá uma olhada na descrição do vídeo tem lista de dicas tem lista de top carros da classe a s1 e s2 e dicas de configuração tem muita coisa para você que tá começando no jogo então fica ligado na descrição do vídeo tem dicas para fosso horizon 4 e fosso horizon 5 então vou começar aqui na conversão vamos ver esse carro aqui a gente só tem a opção de conjunto de transmissão e a gente tem aspiração aqui que eu não vou colocar porque eu quero deixar esse carro na classe s1 e ele está na classe s2 e para classe s2 eu acho que ele tá um pouquinho pesadinho ele não tem muita aderência para a gente colocar na classe s2 pode ser que ele ande na classe s2 tranquilo mas a gente vai ter colocar aerofólio para choque do força que vai tirar um a estética desse carro que que é muito bonita do jeito que ele está aqui então vamos tentar manter o mais original possível a aerodinâmica não vou colocar nada né como eu disse aqui na parte de pneus e aros composto de pneus aqui a gente vai colocar o pneu de rali você viu ali que ele já abaixou um pouco o nível do carro e não perdeu tanta aderência se a gente for olhar a aceleração de s laterais então vou colocar aquele composto de pneu de rali vou colocar aqui o máximo de largura de pneu traseiro diante ele não precisa tamanho do aro não aqui no estilo de aro a gente vai ter que colocar um estilo de aro diferenciado para aumentar um pouco o peso dele o original é lindíssimo mas não vai dar para a gente utilizar ele a gente tem que colocar um estilo de aro aqui que aumenta 12 kg tá então você vai poder escolher qualquer estilo de aro que aumenta 12 kg tem várias opções e que com esse peso né eu vou tentar buscar um aqui que fica próximo do modelo original eu vou escolher esse modelo aqui que é muita muita gente talvez não vai gostar outros vão gostar esse aqui eu acho que é da hotform eu gosto muito dessa marca então você escolhe um modelo aí que se encaixa com o seu perfil beleza eu sei que pensava naquela outra tá melhor tal mas é gosto cara eu vou deixar esse modelo aqui aqui na parte de conjunto de transmissão a gente vai deixar tudo original aqui na parte de plataforma e controle a gente só vai colocar as barras estabilizadoras que é essencial nesse jogo aqui aqui na parte de motor também a gente vai deixar tudo original do carro mano ficou muito bonito velho na moral deixa aí nos comentários se você acha esse carro bonito ou não eu vou instalar você tá vendo que ele tá na classe S1 agora ele tava na S2 e na S2 não ia dar certo porque ele ia ficar com muita potência e pouca aderência principalmente se você não colocar o para-choque aerofólio do Forza então beleza vamos testar aqui o nosso porte vamos ver como é que tá o desempenho dele é um carro que tá na classe S1 que não tem um desempenho comparado com os carros top daqui na classe S2 também ele não vai conseguir acompanhar por exemplo um Apolo principalmente uma Ferrari 50 GT não vai dar então é melhor deixar na classe S1 mais pé no chão com a parte externa um pouco mais original então vou pegar uma corrida aqui do rivais para gente ver o desempenho dele aqui eu tenho uma corrida aqui ó que eu fiz com uma Lamborghini Aventador SVJ a gente vai ver se ele consegue bater o tempo dela todos os carros novos que eu estou fazendo atualmente a WD ainda não conseguiram bater o tempo dessa Lamborghini então aqui ó aqui tá a minha Lamborghini eu vou ativar o meu fantasma para mim tentar bater o tempo dele antes da gente começar já vou te mostrando aqui a configuração de tonagem do carro eu deixei uma pressão de pneu um pouco alta depois eu vou fazer uns alguns testes para a gente ver a diferença né de pressão de pneus em breve eu trago esse vídeo a escala de marcha eu deixei mais para a questão de aceleração no carro alinhamento padrão barra estabilizadora padrão molas padrão esse carro que tá bem padrão como você tá vendo aí quem é já é acostumado aqui no canal padrão também freio e aqui também super padrão vamos lá esse carro aqui eu coloquei para competir com uma Lamborghini SVJ a arrancada até que foi boa né mas essa SVJ aí eu vou te falar viu eu fiz é dos carros atuais nenhum eu consegui bater o tempo dessa SVJ lógico se eu pegar um Ford GT um 911 carreira provavelmente eu consiga bater o tempo dela mas dos carros novos que eu estou pegando né e testando nenhum dos carros novos que eu fiz ainda consegui bater o tempo dela tá se eu pegar um RWD também obviamente eu vou conseguir bater né mas tem que ser justo né AWD versus AWD vamos ver aqui também a questão da velocidade máxima desse carro aqui eu acho que esse carro tem estressamento na roda traseira traseira porque na hora que eu faço a curva aqui ele insiste em não sair de traseira ó 342 nessa reta aqui é uma baixada né ele consegue acompanhar a Lambo mas ele a ele não consegue chegar muito próximo né já peguei carros aqui consegue chegar mais próximo do que esse Porsche aqui daquela Lamborghini ali a Lamborghini ele deve estar na casa dos 340 350 nesse momento mas né é um carro mais para campanha no modo campanha ele consegue ganhar corrida né agora modo online eu tenho que entrar com a galera galera que não está apelando muito né eu vi o pessoal elogiando essa Lamborghini que eu fiz aí dizendo que ganhou várias corridas com ela então se você não tem recomendo você testar essa configuração de tunagem daquela Lamborghini que tá lá na frente esse carrinho aqui também se você pode se divertir com ele né principalmente se você tem um hábito de treinar geralmente quando a gente treina a gente consegue ter um desempenho excelente com carros normais no modo online tanto é que eu tenho vídeos aí no canal ganhando corrida online com o Golf né sem aerofólio do Fosa sem nada o carro quase 100% original bom então se você é um cara que treina mano custa nada você pegar uns carrinhos desses aqui diferenciados e tirar onda no modo online o bom que a galera vai perguntar de quem a tunagem você fala que foi você que fez né você tá vendo o vídeo aí você pode copiar as peças o carro é eu já esperava esse resultado aqui o essa Lamborghini vai demorar para mim conseguir achar um carro para bater o tempo dela eu vou até fazer um vídeo dos carros de que chega para gente sazonal para gente competir com a testa contra essa Lamborghini aqui deixa nos comentários o que que você acha dessa ideia mano eu tive outra ideia maluca que a gente pode escolher até ir no rivais aqui ó deixa eu ver aqui por exemplo pode ser aqui mesmo precisa ser corrida de rua no rivais que tem muita corrida à noite né a gente pode pegar por exemplo uma pista dessa aqui e a gente pode procurar aqui se tem um carro parecido com esse né um 900 e 900 e esse aqui é 918 cara eu achei um Aventador 2016 de um maluco aqui não é o mesmo carro que o nosso mas essa aqui é uma versão um pouco abaixo da SVJ né então vamos vamos pegar esse cara aqui como rivais eu espero que ele não seja aqueles event lab né que os cara meio que aumenta a potência do carro umas coisas nada a ver que disseram que tiraram do rivais eu não sei se tirou ainda vamos ver aqui se a gente consegue bater o tempo desse ah não velho olha o jeito que o carro já saiu mano olá olha no mini mapa onde é que o carro do cara já tá velho ah os cara é foda né cara na moral velho os cara aí eu isso aí eu acho que a culpa dos desenvolvedores porque esse tipo de coisa aí ó eu acho que é do event lab isso aí não é possível que o cara usou um hacker será eu acho que é do event lab eu vou pegar essa corrida aqui do vulcão e eu não eu acho que eu não fiz tempo aqui então vou entrar aqui aleatoriamente vou bater o tempo de qualquer pessoa deixa eu ver aqui eu acho que eu tenho um tempo aqui deve ser tempo de modo campanha né tem tem um tempo aqui ó vou fazer contra essa 458s que eu acho que vai ser difícil bater o tempo dela mas vamos lá show de bola mano vamos ver se não consegue bater o tempo dessa ferraria eu acho difícil né acho difícil porque essa ferraria bem mais leve bem mais potente né se for tempo de modo campanha tal provavelmente eu consigo abrir um pouco mais se eu conseguir focar aqui né na pista provavelmente isso aí deve ser as corridas que eu faço com o pessoal das nossas lives da twitch né eu faço corrida fantasma aí quando você faz um tempo limpo né sem bater em nada seu tempo vem para cá ele vem para o modo rivais aí dá para você vir depois tentar bater seu tempo né fazer melhor treinar se você viu que alguém fez um tempo melhor você anota o tempo que esse cara fez aí você pega lá nesse principalmente se você tiver a tunagem a mesma tunagem aí você vem aqui tenta bater o tempo né isso ajuda demais principalmente em configuração de tonagem para quem gosta de fazer configuração aí e quer aprender mais ainda né modo rivais velho o modo rivais é o esquema eu tenho do mais rápido possível aqui pra que eu sei que quando eu chegar na reta aquela ferraria ele vai chegar igual um um canhão lembrando se você gosta desse tipo de conteúdo deixa o like manda um salve nos comentários aí também para para mim saber o feedback seu aí tá principalmente desse tipo de corrida aqui né que eu vejo que geralmente a galera gosta de correr contra os botes né mas eu acho que dessa forma que dá para a gente ver a real o real desempenho do carro né no modo rivais e deixe nos comentários também o que que você achou daquele da última corrida aí que eu fui pegar um tempo aleatório se aquilo ali é hacker ou não eu acho que o cara tava usando um raquezinho ali hein ou então se você que é acostumado correr no event lab aí deixa aí nos comentários para saber se se realmente aquilo ali é de event lab eu não nossa cara quase que eu sou já volta mas não adianta a ferrari tá colada velho e a ferrari colou o ferrari colou acho que não vai dar para bater o tempo dela não e concentrar aqui tá nossa vai tá tão perto mano vai 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 oi a mané ela vai bater o tempo e nossa velho consegui oi achei que não ia dar caraca velho e ó desacreditei da bichinha mas se forçar vai eu tô aqui na garagem eu vou entrar aqui em personalização aqui tunagem né vou salvar a configuração aqui vou te mostrar como é que faz para compartilhar só clicar aqui coloca o nome da tunagem eu vou colocar aqui o nome da tunagem de gameplay né para quem quer aproveitar o carro mais para o modo campanha do jogo vou clicar aqui para compartilhar ela começa a salvar né vai salvando e depois aparece a mensagem de compartilhar é bem simples aqui não tem segredo só mandar compartilhar agora e pronto se você quiser você pode também por exemplo baixar essa configuração de tonagem ou você pode fazer ela e tentar bater aquele tempo lá que eu fiz lembrando que foi uma volta né para quem tem experiência no jogo vai conseguir bater muito fácil aquele tempo mas se você tá começando agora eu recomendo você fazer isso fazer algumas alterações no seu carro né na configuração e tentar bater esse tempo lembrando se você gostou desse vídeo deixa o like manda o salvo nos comentários é muito importante seu feedback se você não é inscrito já se inscreva para você aproveitar todas as dicas que tá na descrição do vídeo aí beleza até o próximo vídeo